Raparigas e rapazes, não se partem de bailar, só toco na minha gaita para vos ver rodopiar. Quero ver os puladigos e mais coisas que eu não digo, bandeando aquelas partes lá por baixo do umbigo. Abaio! Viva a Malta Rija que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta. Que gente bonita na flor da idade, vida na cidade, vida na cidade. Viva a Malta Rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar. Foi para vocês que tiveste a canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão. Viva a Malta Rija que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta. Que gente bonita na flor da idade, vida na cidade, vida na cidade. Viva a Malta Rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar. Foi para vocês que tiveste a canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão. Viva o cinquentão, 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 viva o cinquentão. Esta vez, com ar-te contente, sempre a voltar Com os filhos já criados, sempre o porto barco estão sempre a estar Viva a Alta Riga, queima-se e aguenta, são os dos chiqueta, são os dos chiqueta Viva a Alta Riga, que sabe pensar Que não vai esperar, que não vai esperar O seu botejo e deixe a canção Viva a Alta Riga, queima-se e aguenta Agora vamos lá fazer um concurso Quem é que tem cinquenta, faz barulho Sessenta Setenta Oitenta Noventa E cem E cento e dez E cento e vinte Viva a Alta Riga, queima-se e aguenta 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 É para vocês que deste a canção, que vou te apanhar É para vocês que deste a canção, que vou te apanhar